Negócio é o seguinte, o Livrão agora tá no Brasil inteiro, não é mais pré-venda. Você pode encontrar em todas as livrarias, bancas de jornal. Corre, compra o seu e posta uma foto no Instagram segurando o Livrão. Porque eu vou dar like em todos que postarem foto com o Livrão e me marcarem. Tem que me marcar, tá? Felipe Neto, lá no Instagram. Posta no seu Insta aqui, eu vou deixar o meu like pessoalmente lá. E sou eu mesmo, não é o Bruno não, tá? Eu que entro lá e fico dando like. Hoje é dia da gente falar que criança aqui! Tá rindo de quê, mano? Nem falei nada. O Bruno tem riso frouxo, né, cara? Tem algumas coisas frouxas no corpo dele. Hoje vou falar de criança de uma maneira especial. E não, eu não tô falando de crianças com necessidades especiais, como é o caso do Bruno. Que de fato, né, Bruno? Você é uma criança com necessidades especiais. O Bruno, ele é uma criança de 8 anos que requer constante atenção, constante alimento e constante supervisão. Senão ele quebra tudo, ele faz cocô nos lugares errados. O Bruno tem esse problema. Foi só 3 vezes. Ah, só 3 vezes. Só 3 vezes. Mas hoje a gente vai ver aqueles bilhetes de criança, que a criança escreve. E que ela não faz a menor ideia do quão maravilhosa ela é. Nós vamos ver esses bilhetes e vamos reagir a eles. Então se inscreve, vambora, venha ser um inscritinho. Venha ser um inscritinho, não é escrotinho, é inscritinho, tá? Desce a tela, clica no botão inscrever-se. Que automaticamente você vira uma coruja, sai por aí voando, fazendo huu. Tá? Vambora. Bruno! Então, bilhetes de criança! Vinheta! Ei, 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 ei! Bilhetão! Foi a vinheta aqui. A melhor vinheta do mundo. Te amo, fada do dente. Assinado, Joana. E obriga... Eu amo que a criança ainda não sabe escrever. É lógico que a gente não vai zoar, porque deve ter, sei lá, 6 anos essa pessoa. Ela escreveu ou, espaço, brigada. Fofa. e obrigada pelo dinheiro. Eu nunca vi uma fada na minha vida. Como vou te agradecer. Fada do dente. Awww... Eu acho tão bonitinho, cara. Crianças, elas são assim. Elas acreditam nessas invenções tipo fada do dente, papai noel, comunismo. Sabe, as crianças, elas são inocentes. Eu acho muito bonitinho. Eu não sei, cara. Vocês vão fazer a criança de vocês acreditar no papai noel e na fada do dente? Eu não sei, cara. Eu fico meio... Acho que é só quando você tem filho. Eu sei que eu tenho que ter filho pra isso, mas eu fico meio tenso. Eu não sei se eu vou mentir pro meu filho, sabe, pra ele ficar fantasiando com isso. Eu não sei. Eu acho que eu vou mentir, mas eu vou tentar fazer um jeito que ele próprio descubra que é mentira. Antes dos amiguinhos. Ah, Felipe, eu não quero ter que descer a chaminé da tua casa. de repente eu quero muito ser pai agora. Felipe, é óbvio que você vai fazer isso pra sua criança dormir mais cedo. Vai dormir que a fada do dente dá dinheiro. Eu vou falar que existe fada do dente. Querido papai noel, acho bom esse ano eu ganhar na Mega Sena, pois não gosto de fazer ameaças, mas acidentes acontecem. Trenóis explodem. Obrigado, beijos. Isso é o filho do Marcinho VP. Que moleque é esse? Olha, se eu vejo um bilhete desse do meu filho eu fico preocupado, mano. Ele está ameaçando o papai noel. Imagina o que ele está fazendo na escola com os amiguinhos. Mano, ele está ameaçando uma entidade. É tipo um cara com poderes. Se a criança já chegou ao ponto de ameaçar um sujeito com poderes especiais, na escola deve estar explodindo o banheiro, Bruno. Não como você explode. O Bruno explode o banheiro de outra forma. Não fui eu. Não fui eu. Eu te juro. Foi o Gabriel, Pedro? Foi o Gabriel. Ele quis jogar a culpa por cima de mim. Entendi. Dessa vez foi o Gabriel que flatulou, gente. Ai, senhor. Já ameaçou alguém, Bruno? Com o peido? Não com o peido, mas assim, tipo, acidentes acontecem. Hã? Vai explodir. Vip, olha pra mim. Tem... pô, tu pode ameaçar quem? Verdade. Ninguém vai levar a sério, né? É. Pai, não deixa o gato sair. Se não entendeu, pai, não deixa o gato sair. Sensacional. A criança escreveu errado. Ela falou pai, não deixa o... errou, rasurou gato sair. Aí ela falou, meu pai é meio retardado. Talvez ele não entenda que eu rasurei e escrevi gato. Ele é meio burro, sabe? Meio... o dia inteiro tomando cerveja e tal. Meio lerdo. Aí ele foi, se não entendeu, ele escreveu de novo. Pai, não deixa o gato sair. Eu gostei. Significa que a criança tá preocupada com o pai que tem. Mas top. Tem alguma luz piscando. Pô, é Deus. Eu acho. Tá falando só com você, gato. É. Não, meu braço não tá formigando, não, tá? Ainda não tô na idade de ter ataque cardíaco. Dá licença. Juília. Não mexe no fogão. Beijo. Caraca, o nome da criança é Juília? Pô, você bota o nome da tua filha Juília e não quer que ela faça bobagem na vida? Caraca, Juília. Juília, mano. É lógico que ela vai fazer cagada. É revanche, é vingança. A criança fica traumatizada. Minha mãe botou meu nome de Juília. Eu vou usar droga. Juília, mano. Conclusão. A mãe deixou o bilhete falando pra Juília não mexer no fogão. Aí, quando ela chegou, tinha um bilhete da Juília pra ela. Mãe, eu vi o bilhete. Mas eu fiz um macarrão delicioso e fiz uma queimadura na minha perna e não chorei. Parece o Palmas. Faltou no final ela botar assim, ó. Chorei quando descobri que meu nome é Juília. Coitada da Juília. Ela foi tão fofinha com a mãe. Ela falou, fiz um macarrão, mamãe. Me queimei e nem chorei. Achei fofo. E ela deve ter, sei lá, uns 8 anos e ela já tem maior capacidade culinária do que eu. porque eu não conseguiria fazer um macarrão. Eu não consigo fazer nem miojo. Eu não aprendi ainda o ponto do miojo. Eu tô até 8. Eu tenho 30 anos e tô tentando aprender. Eu faço o miojo. Ou ele fica muito mole ou ele fica duro. Ou ele fica cheio de água ou ele fica seco. Eu não sei fazer nada na cozinha, tá? Eu sou aquele cara que o nego fala assim, esquente dois copos de água. Eu faço isso. Que pra mim é isso, né? Ninguém falou, coloca o copo dentro de uma leiteira. Coloca dentro da... Ninguém fala. As pessoas acham que eu sou de vinho. Mãe, deixa isso para mim. Assinado Batman. Eu queria até autoestima desse moleque, mano. O moleque você acha o Batman, cara. Agora, olha só que legal. Que eu acho que aconteceu aqui. Ele foi assinar com outro nome. Repara que tá rasurado. Eu acho, assim, olhando, que ele escreveu Slenderman. Porque aqui tem um S, tem um L, tem um E. Tá vendo? Eu acho que ele ia escrever assinado Slenderman. Que é um personagem de terror do videogame, né? Do jogo Slender. Na verdade é do conto que foi criado pro jogo, mas enfim. Aí ele pensou o quê? Porque, mano, a minha mãe não faz a menor ideia de quem é Slenderman. Assinado Batman. Ou ele não sabe escrever Slenderman. Pode ser também. Ele chegou no meio e falou, peraí. S, L, W, V, Batman. Do próprio Slenderman. Aí ele falou, vamos passar pelo Slenderman. Vai que ele aparece na minha casa à noite. Aliás, você que tá assistindo esse vídeo agora... Não olhe pra trás. Mano, vai ter muita gente me xingando por causa disso. Vai ter muuuita gente me xingando por causa disso, mano. Gente, é só uma brincadeira, vai. Pode olhar pra trás. Não, mas se olhar pra trás você vai perder o vídeo. E a propaganda do Livrão! Ele é propaganda! Liv... Não, chega, coitados. Pelo amor de Deus. Ó, meu Deus. Eu quase me caguei nas calças de tanto medo. Não precisa abrir a porta do meu quarto pro Nick sair, porque eu sei que isso é uma armadilha sua. Eu vou deixar uma fresta. Se você abrir a porta, vou tacar um chinelo na tua cara. Caraca, mano. Mais um filho do Marcinho VP, mano. Tá cheio de filho de bandido aí, velho. Escrevendo bilhete, deixando ameaça, mano. Eu não pensava nessas coisas quando eu era criança, não. Eu não tinha essa maldade quando eu era criança. Quando eu era criança eu falava só. Deixava bilhete de carinho pra minha mãe. Bilhete de amor, sabe? Aquelas coisas fofinhas. Cartinha é uma coisa que a gente perdeu na sociedade que eu queria resgatar. A gente tem que voltar a escrever cartinha, galera. Se vocês não sabem, você que é criança, que tipo... Usa iPad na sala de aula. Na minha época, quando a gente queria fazer, tipo... Uma coisa legal pro nosso amigo, a gente escrevia uma cartinha de punho pra ele. Tem noção? Você nunca escreveu cartinha pra mim. Vamos fazer cartinha não, galera. Esquece essa ideia aí que eu dei, vamos deixar isso pra lá, que foi uma ideia meio bosta. Bruna, tô com fome! Ah, pode ser eu. Acho que fui eu que deixei esse bilhete aí, hein. O que que acontece? Que o ser humano, a gente tá sempre com fome. Tipo, você pode até pensar assim... Nossa, tô cheio. Mas se oferecerem a coisa certa, você come. Já parou pra pensar nisso? O ser humano é que nem cachorro. O cachorro, você pode dar qualquer coisa pra ele comer, ele come. Pode ser uma meia do Bruno. Se você chamar com atenção devida, ele come. O Mike, você pode dar qualquer coisa que ele come. O ser humano é um pouco mais comedido. Quando ele se sente cheio, ele para de comer. Mas chega com, sei lá, uma trufa de avelã, assim, daquela que você olha e fala... Mano, não tem como não comer isso. Você pode estar o quão cheio você quiser, tem espaço. O que prova que o estômago humano é maior do que a gente pensa, Bruno. É, mas eu acho que você é muito criterioso. Se chegar pra mim com um bombom da Galac, eu vou devorar, não importa o quanto tem a comida. É, o Bruno tá falando se chegar com um bombom da Galac. Bruno, se o cara chegar com um copo de urina, você vai falar... Pô, acho que eu tô afim dessa urina, hein. Tô meio cheio, mas vai. O Bruno é maravilhoso, porque o Bruno é assim... Tô de dieta! Aí ele chega no restaurante, pede salada, salmão e tal. E come do prato de todo mundo. Mas é a mesma coisa, né? Meu prato não engorda. Ele, na cabeça dele, não engorda se não é o prato dele, entendeu? É tipo, ó Deus, o que eu pedi foi a salada, hein. Eu tô comendo essa fatia de pizza aqui, mas é do Felipe. Então não conta, tá? E peidou. Ai, senhor. Tem tempo que eu não flatulo. Tem tempo que você não flatula, né? Tem, tem tempo. Antes de começar o vídeo, ele peidou. Aliás, antes da gente começar o vídeo, o Bruno virou e falou assim... Felipe, começa logo que tá vindo a vontade de peidar. Eu falei, não, Bruno. Eu, eu, eu... Não é um prazer que eu tenho quando eu tô gravando você peidar. Não é uma coisa que eu espero. Tipo, yes! O Bruno peidou. Começa rápido, ele vai peidar. É, não é, tipo... Gente, vambora, rápido! O Bruno comeu feijoada! Mônica, para de reclamar, por favor! Chatona, hein, Mônica. Que bilhete bosta, hein, Bruno. Mônica, para de reclamar, tá bom. Eu só queria muito, então, usar como exemplo desse bilhete. Tá aqui de novo o bilhete. Pelo amor de Del. Del. Pelo amor de Del. É do computador Del. Pelo amor do computador Del. R, quando o verbo for no infinitivo. Por favor, não é para de reclamar. É reclamar. Por favor, não é para de mim. Você não se importa comigo. Se importa. Que maravilhoso. Isso é que nem aquele meme que tem, né? Nobody, yes, door. Sabe o que significa? Ó, olha aí. Nobody, yes, door. Ninguém se importa. Lembra assim que fosse sem corpo, sem porta. Sem corpo, nobody, sem corpo. Ah, Bruno, cala a boca. Pelo amor de Deus, Bruno. A gente tá chegando aí já no limite, já. Mas você me dá piada muito ruim. Meu querido, mas a piada muito ruim, quando é proferida por mim, eu não me auto-zou. Quando é proferida por ti, eu te auto-zou. Entendeu? Ah, não posso, senão vai sair estadão. Textão de bullying. Foi ótima a piada, Bruno. Eu adorei a sua piada. Foi muito fofa e muito engraçada. Yeee! Hashtag influenciador infantil. Você tá forçando o peido, né, Bruno? Você vai se cagar. Não, foi só a cadeira. Eu olhei pra ele, ele tava assim, ó. Fica forçando, mano. Eu tento, momento chaves. Querido Papai Noel, Senhor Noel, eu nunca te pedi nada de Natal. Mas neste Natal, por favor, me mata. Obrigado. Caraca. Meu Deus. Ainda bem que o Papai Noel não existe, né? Eu espero que os pais tenham visto essa carta e imediatamente internado esse menino numa clínica psiquiátrica pra poder ajudar, né? Pra encerrar, né? Já que já li tudo aqui, é muito importante a gente lembrar que depressão não atinge apenas adultos, tá bom? Depressão também pode atingir crianças, pré-adolescentes e adolescentes. E vontade de se matar, ela pode acontecer em qualquer idade, tá bom? Não é apenas em adultos. Então, se o seu filho manifesta qualquer comportamento nesse sentido, não é piada, não é engraçado. É muito importante que você procure ajuda de um profissional da mente humana, tá bom? É muito importante essa mensagem, galera. Terminou pra baixo! Terminou triste! Qual o comentário? Ah, é verdade. Se os Correios fossem realizar o pedido do menino ali que falou me mata, era tranquilo que o moleque ia morrer de velhice. Não tem carovel. Ai, Correio... eu odeio os Correios, assim. Seria triste se eu não tivesse uma encomenda há mais de seis meses mesmo. Tipo, eu odeio os Correios. Mas, Felipe, o meu pai trabalha nos Correios! Eu odeio seu pai. Não, mentira. Eu não odeio seu pai, mas eu odeio onde ele trabalha, mano. Desculpa, se você conhece alguém que trabalha nos Correios, chega pra essa pessoa e pergunta, irmão, por quê, irmão? Por quê? Por quê tão bosta? Por quê? Mas, enfim. Espero que vocês tenham se divertido com esse vídeo. Não esquece de se inscrever e deixar seu like. É muito importante o seu like. Se inscreve no canal. Vai lá assistir esse outro vídeo aí, vai. Ui, tá quente, Bruno. Tô com calorzinho. Tô me abanando. Conhece como se você se abana sem chamar atenção? É assim, ó. Porque isso não chama atenção. Entendi. Tchau.